Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Todas as Nossas Meias Noites. Por Raíssa Selvaticse. Uma noveleta em clima de copa que explora as facetas do relacionamento entre uma líder de torcida e uma jogadora de futebol do time da faculdade. Paris e Marina não têm nada em comum, exceto a paixão pelos esportes. Enquanto Paris é uma romântica incurável, Marina terminou com sua ex-namorada pelo telefone e tem uma péssima fama dentro dos corredores da faculdade. Apesar disso, o ditado que diz que os opostos se atraem existe por um motivo e todos acham que elas formam um casal perfeito, a líder de torcida e a garota do time de futebol. E elas realmente formariam, se Paris não tivesse desaparecido sem deixar rastros. Através de todas as madrugadas que passaram juntas, Marina precisa descobrir o que aconteceu com Paris. E decidir de uma vez por todas se o relacionamento das duas vai ser feito de vírgulas ou de pontos finais. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma